Vamos lá, meus amigos. Vamos para essa disputa que promete, promete muito, Ghost contra Sora. Sora resolveu voltar a jogar Warcraft 3. E o que prometia antes ser uma match-up Mirror de Orc contra Orc, agora vai ser Sora de Undead. E o Ghost já falando, ninguém honra a Horda. Tá reclamando que o Sora deixou o lado dos Orcs para fazer parte de outras facções, mas tecnicamente Undead ainda tá meio enrolado ali com a Horda, né, velho? Orc é dor contra a Elf, é de qualquer forma. Todo mundo sofre contra a Light Elf em algum momento da partida. Vamos lá, meus amigos. Blade Master para o Ghost. E do outro lado vamos ter Death Knight com a abertura que será... A abertura tradicional do Happy. Abertura lenta, farmando com... Não tão lenta, mas farmando com poucos recursos. Focando em Tier 2. Só ela está de Undead? Exatamente, Hakai. Fez essa transferência por aqui, hein? Fez uma mudança. E já puxa o bonecão. Nós conhecemos como DK, Cavaleiro da Morte, Duque Malho Frio. E lá do outro lado, ele tá vindo? Ele tá vindo, velho. Ele tá vindo com força, com sangue nos olhos para punir o early game dos Undeads. Mas ele conseguirá. Ele conseguirá. Ele conseguirá. Lá que ele... Roubou, hein? Roubou. E o Sora não estava preparado. Para um ex-player de Orc, ele não estava preparado para... Um ataque tão cedo de Blade Master. Manda aquele Deny maroto, meu amigo. Aquele Deny maroto. E já rouba um item bem interessante para o Blade Master. Gloves of Haste aumentando o ataque speed. E é isso aí. Punição já no early game. Não tem muito exército. Primeira Curve of Haste vai chegar só agora. E Ghost lá do outro lado, buscando o item hard deste campo. Qual vai ser o item? Ele tá com duas Gloves of Haste. Acelerando bastante por aqui. Poção de mana. Vai ficar legal nas mãos do Shadowhunter muito em breve. Ou talvez o Taurin. Mas... As tropas de um jogador estão sob ataque. Fala, Death Forever. O Sora finalmente fazendo o resto do campo. Saiu apressando o Blade Master. O Blade Master tá ali, farmando do outro lado. Anel de proteção. Level 2. Já vai puxar o crítico. Acho que ele não vai ter como... Será que ele vai pegar o level 2? Nossa, acho que vai faltar muito pouco para ele pegar o level 2 agora. Faltou bem pouco. Por causa daquele creep que ele perdeu aqui. Acabou complicando bastante. Ele ainda não está no level 2. Não tem aura. Ainda vai dar de cara e não encontrar... Todos os itens estão concentrados aqui, ó. Ainda tem uma poçãozinha de boassas lá do outro lado. Vai migrando para o centro. Vai dar de cara. Level 2. Tá aí com a aura. Opa, momento. É o momento. É o momento de disputar. Last hit por aqui. Hum, faltou quase. Ficou ali na disputadíssima visão dos... Dos gatilhos. Quem disparou antes foi o Play de Massa que conseguiu levar melhor. Tá ali com o 789. Cancela o Death Coil. E o Sora segue fazendo o campo... Para todos vocês. Não está aparecendo aí o... O W3 Booster. Será que agora vai? Opa, Play de Master? Não sei se ele pegou porque eu estava em outras telas. Estava em outras telas por aqui. Leap. Como segundo herói. E já começa de Frost Armor. Precisa de Frost Armor para neutralizar um pouco da velocidade de ataque speed. Velocidade de movimento do Blade Master. É uma das formas de conterar por ali. Já starta o campo. Puxa o Frost Armor. Fazendo aquele multitask, multifarming. Tentando buscar o level... Interessante. Para o seu lit. E segue fazendo o campo. MHR. 17, muito obrigado pelo seu follow. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Sora. Buscando de todas as formas. Aquele level 3 para o DK. Ele precisa desse level 3. Ainda está faltando um pouquinho. Slaughterhouse. Cemitério. Tem muitas opções. As tropas de um jogador estão sob ataque. Para trabalhar daqui a pouco. Ele precisa de sustento. Precisa daquela estatuazinha curando geral. Olha ao redor. Ghost segue batendo muito de frente. Sempre dando aquela olhadinha na base do seu adversário. Early Game foi bem interessante para ele. As tropas de um jogador estão sob ataque. Por causa dos dois Gloves of Haste, ele está batendo uma velocidade acima do normal. Vai ter que cancelar. Ali do outro lado. O Sora está farmando na parte de baixo. Ainda não conseguiu pegar o level 3. Mas segue disputando contra o Blade Master. Não está no level 2 do seu Death Coil. Mas ainda tem algumas opções. E força bastante do Blade Master. Windwalk. Olha a velocidade que ele sai. Correndo como se não houvesse amanhã. Sora com o seu level 2. As estátuas estão saindo. As tropas de um jogador estão sob ataque. E Shadow Hunter finalmente vai pegar o seu level 2. Jogo morno. Jogo daquela forma. Buscando o Tier 3. O terceiro herói vai chegar muito em breve por parte do Ghost. E já passou o item. Mais 14. E aí? Esse é o inventário dos sonhos de qualquer Blade Master? Discutam. Aí. Level 3. Orbe. Os astros estão se alinhando. Para. Os Undeads. Mas ainda vai ter algumas. Alguns problemas para lidar. O Blade Master está ficando cada vez mais forte. E essas estados podem ser facilmente neutralizadas. O Sora vai ter que ter um micro muito bom. Para conseguir. Neutralizar o Ghost. Já está com dois níveis interessantes. Dark Ranger como terceiro herói. Vai ser de Silence? Será de Silence para tentar neutralizar. O Taurin? E é exatamente isso. O Taurin será neutralizado. Vamos ver se ele vai conseguir. Utilizar bem esse Silence por aqui. Dá aquela passadinha. Aqui no meio. Compra a poção de invulnerabilidade. E acaba negando a poção de invulnerabilidade para o Sora. Lembrando que só tem esse Shopping. Por todo o mapa. Então ele não vai ter disposição. A sua disposição. Não vai ter essa poçãozinha de vulnerabilidade na prateleira. E Taurin de aura no early game. Sora já vai fazendo a movimentação por aqui. Aquela movimentação sorrateira. 45 de supply contra 47. A briga pode acontecer em instantes. Três heróis contra três heróis. Briga contra a briga. Foco para cima do Berserker que vai tomando cura. O Ghost vai ter que utilizar o Scroll Speed Racer. Ixi. Está quando errado? Opa. Ou será que está quando certo? Porque esse Grunt está com a vida bem baixa. Teve que forçar o Ghost a sair daqui. 48 de supply. Onde que ele está fazendo? Mais Raiders. E o Sora vai comprando a briga com o Destroyer. Com tudo que ele tem à sua disposição. Estátua está sendo focada por aqui. Não responde. Responde com Frost Armor. Então vai demorar um pouco para esse Blademaster destruir essa estatua. Mas o grande problema é que o Shadow Hunter caiu no meio do processo. Ainda tem três heróis por aqui. Quando conseguiu finalizar. Conseguiu mordiscar uma Cruft Defend. Mas não foi suficiente. Gente, o micro do Sora está sendo sensacional. O Ghost está perdido, perdido, perdido nessa matchup. E agora Ghost com 41 de supply contra 48. Ainda não perdeu quase nada. Acho que não perdeu nada. Só perdeu uma estátua por aqui. Enquanto o Ghost já perdeu o Shadow Hunter. E algumas unidades além do meio do processo. O Ghost tenta se fechar dentro da base. Tenta causar um pouquinho de dano. O Sora está levantando a expansão aqui na parte de baixo. Está aproveitando o tempo. Mas ele não tem muito sustain. Tem que só tomar cuidado com isso. O sustain dele está meio limitado. Tu vai conseguir o Destroyer curado. Além dos últimos segundos. O Blade Master segue jogando bolas e bolas de energia contra o Destroyer. Mas acaba sendo eliminado no meio do caminho. Não deu tempo de sair e curar o seu herói. E Shadow Hunter está de volta ao jogo. Mas o Blade Master volta ao cemitério. Mais pressão. Silence. Estrago. Atrás de estrago. Os Orcs são resistentes. Tenta fazer o Surround ali contra o Lich. Olha o posicionamento. Para sair do Surround ali no meio. Foco agora. Shadow Hunter vai apanhando, vai apanhando, vai apanhando, vai apanhando. Mas ainda não toma o seu Burst Damage. E a estátua já chega para curar geral ali na backline. A situação do Ghost está complicada demais. O Blade Master na metade ainda. O Quartel está para cair. Agora ele troca o foco para o Altar. Só que o Altar ainda está quase levantando. Ele demorou um pouco para fazer essa transição. E compra a briga por aqui. O Blade Master vai chegar no meio de geral. Tem muitos focos e acaba forçando o teleporte. Ele destrói no meio do caminho. Ali nos últimos segundos do teleporte. Acaba destruindo a estátua. Mas Sora conseguiu o tempo que ele tanto queria. Para levantar a sua expansão. Economicamente ele está na vantagem. Mas o Ghost se segura como consegue. Como dá ali no meio. Alguns heróis no meio do processo. O Blade Master ainda está no level baixo. Mas quem sabe, quem sabe, quem sabe se ele pegar um level 3. E um level 3 também para o Shadowhunter vai ajudar. Como agora. Um level 3 para o Taurin também vai ajudar. Se alinharem os Cosmos. Se alinharem as Estrelas. Se alinharem os Níveis. Talvez dê para ajeitar estes Orcs de volta na partida. As tropas de um jogador estão sob ataque. Bola de Cristal. Já utiliza na expansão para ver se o adversário está fazendo expansão. Não encontra a expansão do Ghost. Respira um pouco aliviado. Dá tempo de ele levantar um pouquinho mais de resistência. Dá tempo de ele trazer mais algumas unidades por aqui. Ele está indo para 66 de supply. Enquanto o Ghost está com 47. Tem uma ligeira vantagem. Em supply. E pode utilizar essa vantagem muito em breve. Abominations para fazer uma front line. Não está pesquisando algum tipo de upgrade. Mas ele vai forçar uma briga em vantagem numérica muito em breve. Espera um pouco. Espera o exército se reunir. Ele não estava em uma condição muito boa para comprar uma briga. E compra essa briga agora. Compra finalmente. Diretamente contra a galera. Salem-se para cima do Blade Master. Não consegue utilizar muito das suas habilidades ali no meio do caminho. O Kodon chegou a devorar alguém. Não. Não chegou a devorar ninguém. E já bate retirada. Coast tem pouca vida. Está ali no meio. Taurin resistindo bastante. 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 Sora continua brigando. Coloca Frost Armor ali para cima do Abominations. Posto de vulnerabilidade para o Blade Master para tentar causar o máximo destrago possível. Mas o Taurin está quase morrendo. Recebe cura no último segundo. Mas não é suficiente. O Sora também está ali no quase. Puxa. Posto de vulnerabilidade no último segundo. O Blade Master sai como se não houvesse amanhã. Death Knight no level 4. Vai disputar. Ghost ali. Blade Master. Frente a frente contra o Death Knight. Mas acaba apanhando bastante. E sai um pouquinho. O Focus Fire muda para o Chalanta. Que já é rapidamente eliminado. E o Ghost sai com a derrota. Sora nesta mudança de Orc para Undead. Vence um dos melhores Orcs do Brasil. Se mostrando versátil mesmo. Algumas semanas sem jogar o jogo. Interessantíssimo esse jogo. Que o Sora trouxe para todos nós.